Então, escolha bem, aí teve um polícia que falou pra mim assim, ah, mas você não tá se portando como policial, você tá se portando como pessoa do povo. Falei, rapaz, eu além de policial, eu sou uma pessoa do povo. Pago os meus impostos, tenho os meus sentimentos, tal, qual tenho minha família, eu sangro, eu, eu, né, então eu tenho todos esses sentimentos. Então eu também me revolto, claro que mantenho o meu profissionalismo, mas nada me impede de eu me escandalizar com aquilo. Então foi isso que me fez, talvez, me destacar, porque me escandalizava, não achava correto aquilo. Eu trabalhei um tempo no serviço reservado, trabalhei, o serviço reservado que nós trabalhávamos no Paraná é muito diferente de alguns serviços reservados que nós temos hoje, que são aqueles que investigam a tropa, então não, nós investigamos, mas é bandido. Crime, né? Crime, e a gente ia e prendia e fazia, pegava lá um apoio de uma viatura de RP, uma viatura de choque e tal, ia pro pau. Então, quer dizer, eu sempre, eu sempre falei, eu gosto de fazer, quando eu assistia, eu tava em casa de folga e via a notícia de um roubo, de um crime que tinha dado certo, que momentaneamente o cara tinha lucrado, eu ficava terrível, tanto que isso me custou caro, capitão. Me custou que aos 40 anos eu sofri 5 infartos, sofri 5 infartos. 3 infartos foram dentro de viatura da Polícia Militar. Um deles, eu me lembro muito bem, que nós estávamos estourando uma casa de tráfico. Tinha vários traficantes agindo ali, nós estouramos, metemos o pé na porta, botamos todo mundo de joelho e algemado e tal, pegamos a droga. Quando deu aquela aliviada um pouco, eu encostei no muro, falei pro meu companheiro de serviço, falei, rapaz, eu tô com uma dor no peito que não aguento. Aí terminamos tudo aquilo, aí o capitão falou, vou te levar no médico. Aí fui no médico, mas o eletro não pegava, fazia o eletro, não pegava. Aí o médico mandava fazer esteira. No outro dia eu tava bom, vou fazer esteira, coisa nenhuma. Passava uma semana bom, danava, doei, doei. Até que um dia eu caí lá dentro de casa, chamaram o Ciate, aí chegou, fez o eletro, o médico tinha me atendido duas vezes, falou, ó, agora tá pegando infarto. Você fez a esteira que eu mandei? Falei, não. Ele falou, então, agora não é hora de saber o que fez, ou deixou de fazer. É hora de saber o que vai fazer. Aí mandou pra UTI, alguns dias depois eu operei pro coração, tanto passar raiva com vagabundo, com a impotência de poder consertar o mundo que eu queria consertar, entendeu? Então infartei, fiz cinco pontos de sapena, mamária e radial, tudo quanto é lugar, tiraram a artéria pra colocar no peito, no coração. Fiz a cirurgia e perguntei pro médico, falei, eu volto pra minha profissão? Falei, o que você faz? Falei, sou policial. Falei, não, volta, tem que cuidar, medicar e tal. Então eu tomo medicamento contínuo, faz 17 anos que eu operei, e depois daquilo parece que eu vim com mais raiva ainda. Eu vim com mais raiva de vagabundo ainda. Então, eu operado, eu subi em cima de um muro pra pular em cima de um cara, o colega gritou, não pula, não pula. Eu tava sem operar, tinha acabado o atestado. Aí eu não pulei, mas peguei uma pá, com as pá de pedreiro, e ela tava todo com cimento, velho, agarrado, e aí na cabeça do cara, ele deu no meu lado, desceu. Falei, agora eu fico preso. Mas daí os caras estavam me tratando bem, porque eu tava operado, né, deixou pra lá. É arquivado. Falei, então escapei. Mas eu sempre tratei vagabundo desse jeito aí, não respeito vagabundo não. Agora vamos... Transcrição e Legendas Pedro Negri